Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Cristo de esplendor, na treva oculta corais, Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, revelai do céu nosso sono. Em vossa paz descansemos, em um tranquilo abandono. Seus olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente. A vossa besta proteja, quem vos amou fielmente. Negris o nosso atendemos, friais planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo e piedoso, a voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. De dia e de noite, eu clamo por vós. A voz clamo, Senhor, sem cessar todo dia. E de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a mim, oração, até a vossa presença. Inclinai, vosso ouvido, a meu triste clamor. Santurada de malice, encontra a minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos. Como um homem caído que jaz no sepulcro. De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre. Expluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda. Nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim caiu o peso do vosso fulgor. Vossas lutas, senhores, me cobrem e afogam. Afastasteis de mim, meus parentes e amigos. Para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair. E meus olhos se gastam de tanta aflição. Levo a voz ao Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para o Senhor se levantam em pés. Para os mortos acaso fariais milagres. Poderiam as sombras erguer-se louvar-vos. Do sepulcro haverá quem vos cante o amor. E proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas. Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quando a vida, ó Senhor, clamo a vossa aflição. Minha prece se eleva até vossa desde agora. Porque vossa, Senhor, rejeitais a minha alma. E porque escondeis vossa face de mim. Mori mundo infeliz desde o tempo da infância. Esgotei-me ao sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim. E o vosso pavor reduziu-me ao nada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas. Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastas-se de mim os parentes e amigos. Me corpeso a milhares só tenho as trevas. Dê-nos glória a Deus, Pai, o impotente. E aos filhos de Jesus Cristo, Senhor vosso. E ao Espírito que há vida em nosso peito. Pelo século dos séculos. Amém. De dia e de noite, eu clamo por vós. Tu, Senhor, estás no meio de nós. E teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Nosso coração, nos abençoamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia como Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia como Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Concedem-nos, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado. Que mereçamos ressurgir com ele para uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. 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 Amém.